A gente abre espaço agora, aqui no programa, pra falar de uma denúncia exclusiva feita pelo site GazetaSportiva.com realizada aí, matéria do repórter Tiago Salazar, uma matéria investigativa. A tradicional equipe paulistana Juventus tá passando por uma crise institucional, o clube Juventus passa por essa crise institucional, com risco até de impeachment. A história é a seguinte, a Brianna Darek, ex-diretor de marketing do clube, gravou áudios de reuniões lideradas pelo presidente Domingos Sanches e pelo vice-presidente Saulo Moisés. O conteúdo desses áudios está lá no site GazetaSportiva.com, você pode escutar tudo. E ele demonstra a tentativa desses dirigentes de mascarar prejuízos em eventos realizados dentro do clube, mascarando isso para o órgão de fiscalização do Juventus. A gente separou um trechinho em que o presidente Domingos Sanches deixa claro a vontade de adulterar os documentos. A verdade é a seguinte, o prejuízo existe. Agora, nós temos que ver o que nós vamos demonstrar. Como vai acertar depois? É outra história. O que não pode é a gente pegar, assinar uma atestada de burrice com os caras, se confessar. O cara te põe na cadeia, você fala, você matou um cara, se você fala não, 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 você tem uma chance de ser absorvida. Se você fala, não matei mesmo, você fez o cara ficar com dó, ele vai te pôr na cadeia. O que a gente puder tirar daquilo, nós vamos tirar. Mesmo esse valor dos 100 mil, se a gente conseguisse reduzir, se tivesse uma nota de 50, a gente ia falar, vamos, foi 100, foi 50. Ou se não, nós vamos tirar fora, nessa planilha que nós vamos apresentar. Pois é, a propagação desses áudios deixou o clima tenso dentro do clube e fez com que o presidente Domingo Sanches e o vice Saulo Franciscon emitissem uma carta aos associados, na qual prometem se defender na justiça e apontando a crise como uma armação política feita pelo Conselho Deliberativo do clube. Então, vamos lá.